Conectar para educar, incluir e inovar. Esse é o Conexões IFES 2024. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, produtora cultural e professora doutora de literatura. Eu vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou usando fones de ouvido e óculos de grau, uma camisa de botão branca e tenho atrás de mim uma construção, à minha esquerda mais ao fundo um campo de futebol verde e ao fundo também árvores. Estamos a céu aberto. À minha frente tem uma mesa com uma toalha cinza e um microfone. Do outro lado da mesa, a minha convidada, que vocês já sabem, eu apresento já já. Gente, o Instituto Federal do Espírito Santo, entre os cursos técnicos ao doutorado, tem mais de 40 mil estudantes beneficiados. Ele está em todas as micro-regiões do Espírito Santo. Aqui, agora, acontece o Conexões IFES 2024, que reúne líderes, servidores públicos para conversar sobre educação diante do cenário atual, moderno. Esse aqui, o podcast oficial do Conexões IFES, é um lugar onde a gente vai conversar abertamente com alguns participantes sobre esses desafios e o que está acontecendo aqui, nesse encontro. Agora, eu converso com mais uma participante que deu uma palestra sobre comunicação não violenta, Tatiane Braga. Seja bem-vinda. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui falando com você. Que bom, Tati. A Tati esteve por 15 anos na TV Gazeta, filiada da Rede Globo, no Espírito Santo, onde atuou nos mais diferentes programas e foi âncora do maior jornal da emissora, o Bom Dia, Espírito Santo. Posso fazer minha autodescrição também? Por favor, fique à vontade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros. Eu tenho 1,64m, estou sentada, usando uma camisa do evento, que é uma camisa branca, com as palavras educar, inovar e incluir. É a camisa do evento. A calça não está aparecendo, mas é uma calça jeans. E eu estou aqui de frente para a Isa, com o microfone à minha frente, como a Isa já falou, com uma bela paisagem verde, um campo de futebol, e depois do campo, uma paisagem verde. Obrigada, Tati. Agora, Tati, você bateu um papo super especial com os servidores que estão participando do Conexões IFES 2024, sobre comunicação não violenta. Muitas pessoas acreditam, acham, que comunicação não violenta é não falar palavrões, ou não ser agressivo de alguma forma. Desmistifica isso um pouco para a gente, sobre o que é comunicação não violenta. Acham isso, Isa, e acham também que é ser passivo. Sabe? É só aceitar e não falar. Na verdade, não tem nada disso. Eu costumo dizer que a comunicação não violenta nos permite dizer o que a gente quiser, sem nos agredir e sem agredir o outro. Porque a gente não só agride o outro. Às vezes, a gente se agride também quando a gente escuta algo que não gosta e não consegue conversar sobre isso. Isso é uma agressão também para dentro. Por outro lado, a gente agride o outro quando a gente reage a algo que o outro fala ou que a gente coloca para fora o que a gente pensa, sem elaborar melhor essa forma de falar. Então, a comunicação não violenta, ela nos dá um caminho para que a gente fale o que a gente quiser, mas de uma forma não agressiva. Bacana. Porque comunicação é a chave de todo relacionamento e é com a comunicação que a gente vive em sociedade. É. Nós somos seres sociais. Dentro das nossas necessidades básicas humanas está o pertencimento, a valorização, o feedback. Todos nós precisamos disso. De alguma forma, a gente precisa. Muda a estratégia que a gente usa para atender essas nossas necessidades. Cada pessoa tem a sua estratégia, mas todos nós precisamos disso. Eu costumo dizer que a comunicação é um meio, ela não é um fim. Sim. Então, a gente aprende finanças, marketing, né? Estou falando do mercado de trabalho, a gente aprende. Mas para tudo, para todo resultado que a gente precisa alcançar, que a gente quer alcançar, a comunicação está no meio dele. Se a gente pensar em lideranças, que é o nosso público do evento de hoje, o que é liderar? Liderar é relacionar. Sim. E relacionar é comunicar. Sim. A gente está vendo essa mudança, esse movimento de mudança da liderança acontecer. Até pouco tempo atrás, e ainda existe, sejamos realistas, líderes que estão naquele modo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Autoritários. Autoritários. Ainda existe. Mas há um movimento mundial de mudanças. pesquisas mundiais mostram, apontam, que entre as habilidades essenciais de um líder estão aquelas habilidades do escopo da comunicação, que é saber simplificar mensagens, saber influenciar, saber priorizar, porque em um mundo tão cheio de informações, a gente precisa priorizar o que é de fato importante. Contar histórias, conectar. São habilidades essenciais. A Mackenzie fez uma pesquisa recente com 15 países e mostrou que como é que você pode ter uma carreira à prova de futuro. É interessante pensar nisso. Fluência digital apareceu, claro. Fluência digital, que é você ter habilidade no mundo digital. Mas as principais habilidades, a maior parte das habilidades, estavam no escopo da comunicação. Então, a gente precisa entender, primeiro criar consciência para que a gente possa, de fato, usar a comunicação a nosso favor. Perfeitamente. Agora, Tati, hoje a nossa comunicação tem inúmeras formas de serem feitas, né? É até engraçado citar isso, porque as relações de trabalho estão passando pelo WhatsApp. Escrito, em áudio, enfim. Quando a gente não está aqui, frente a frente, quando essa comunicação precisa passar por dispositivos, pela tecnologia, perde-se alguma coisa aí? Como a gente pode ficar atento para manter essa conexão que fica um pouco mais frágil, mas ainda existe? Fica. 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 E não dá para a gente correr disso. Não dá. A tecnologia, ela é maravilhosa. A gente que precisa saber como usá-la a nosso favor. Não é isso? É, claro. Então, o WhatsApp é maravilhoso. Ele facilita muito as nossas vidas. Tem gente que nem gosta mais de receber ligação. Tem gente que não gosta. A gente precisa acatar. Se o outro não gosta, ele prefere mensagem, qual é a via do outro? É assim que é melhor para ele? Por que não, então, é pela via dele? Mas o que a gente pode fazer para tornar essa nossa comunicação mais assertiva, mesmo tendo a tecnologia entre nós? Aham, sim. No WhatsApp, por exemplo, algumas dicas simples. Vai gravar áudio? Pense primeiro. E fale depois. Grave depois. Porque, às vezes, a gente grava enquanto a gente vai pensando. A gente vai elaborando as ideias e está ali, ó, gravando. Vira um podcast. Vira? Vira um podcast. Ou, conheço várias pessoas que enviam. Até a figurinha, né? Lá vem um podcast. Então, por que acontece isso? Porque a gente vai gravando enquanto a gente está elaborando as ideias na nossa cabeça. O que a gente pode fazer? Primeiro, elabore a sua ideia como se você fosse fazer um discurso. Que seja claro e objetivo. Levando em consideração quem está do outro lado. Então, você vai pensar assim. Quem vai receber essa mensagem precisa de quais informações? Como eu vou falar isso para essa pessoa? Ok. Aí, eu aperto o botão e vou gravar. Outra dica. Vai escrever texto? É sempre melhor texto. Áudio é um recurso. Porque, às vezes, você não consegue ouvir o áudio. O texto é mais fácil. Mas, às vezes, você não consegue gravar. Escrever um texto vai no áudio. Mas, se for escrever um texto, escreva o texto todo. E, depois, você envia. Porque, se você ficar mandando uma frase, outra frase, outra frase, outra frase. Ansiedade. Trinta notificações. A pessoa está em uma reunião com trinta notificações. Meu Deus, é urgente. Acontecer alguma coisa. É. Então, primeiro escreva. Releia. E, depois, envia. Ajuda. Perfeito. Perfeito. Só falei de WhatsApp, né? Mas, tem a videochamada que também está aí no nosso dia a dia. Sim. E-mail também, que tem seu lugar. E isso atravessando a nossa rotina de uma forma definitiva. E é um caminho sem volta, né? É. A gente precisa se adaptar e encontrar formas de fazer isso sem agredir o outro. Compreendendo as diferenças. Compreendendo a acessibilidade do outro também, né? Sim. Mas, a oralidade, né? É o que a gente aprende. É o que a gente primeiro aprende, né? Sim. Depois que nasce. Sim. Agora, Tati, conta pra gente como foi um pouco a conversa com os servidores públicos. Porque a gente esteve com o Alexandre Coimbra, o psicólogo. E conversou um pouco sobre a ansiedade. Que ele recentemente lançou um livro sobre isso. E a gente falou sobre estar presente no nosso tempo. Sobre o futuro. Mas, principalmente, a gente se ateia aqui, que é o que a gente tem agora. E sobre como a ansiedade nos tira desse lugar. E o serviço público tem sido... Tem tido grandes, altos índices de adoecimento mental. Por cargas de trabalho exaustivas. Enfim, a ansiedade sobre um futuro. Estabilidade já não garante mais uma paz ou uma tranquilidade. Enfim, como foi essa conversa sobre comunicação... Não violenta com esses servidores. E o que se espera de um ambiente de trabalho. Depois de um conteúdo como o que você trouxe. Depois da palestra, alguns até trouxeram essa questão mesmo da ansiedade. Uma convidada falou do é pra já. Tudo é pra já. E é assim mesmo a nossa vida. A gente está cheio de meta. Cheio de prazos pra cumprir. Como é que entra a comunicação nisso? Claro que existem muitos outros componentes desse cenário. A questão da imposição de limites que as pessoas precisam. Nós temos que impor os nossos limites porque ninguém coloca pra gente. Então existem muitos outros componentes. Mas eu vou me ater à questão da comunicação. Como é que a comunicação pode nos auxiliar? A gente precisa entender pra onde a gente está indo. Qual é o nosso norte? O nosso propósito. Nosso objetivo. Vamos ser sinceros. Simples. No dia a dia. Então, por que eu vou investir numa relação? Eu tenho um objetivo com isso? Isso vai me levar pra onde eu quero? Se eu sou um líder, eu vou ter resultados? Eu vou desenvolver a minha equipe? Quer dizer, você está dizendo que a comunicação começa com a gente mesmo antes? Primeiro? Falei isso lá dentro. A comunicação, a gente pensa que é da boca pra fora. O que sai... Não. A comunicação começa primeiro com a gente. Então eu preciso primeiro entender como eu me preparo pra me comunicar com o outro. E também preciso entender como eu recebo o que o outro me traz. Essa parte é complexa. É. Porque a gente quer ouvir o que a gente criou aqui. E o outro não vai dizer isso. A gente cria expectativas. A gente cria rótulos pras pessoas. A gente cria expectativas. A gente quer confirmar os nossos argumentos. Não quer ser contrariado. É ou não é? Com certeza. É difícil. Me identifica. Eu também. Eu também. Eu fiz uma brincadeira com eles lá dentro. Um exercício rápido. Que eu propus que eles escrevessem três características que eles têm. Como eles se caracterizam. Quais habilidades. Quais características. Então eu sou rígido. Eu sou simpático. Que definem essas pessoas. E depois pedir pra eles falarem o que eles não gostam nas outras pessoas. E depois o que eles gostam nas outras pessoas. Três listinhas. E perguntei pra eles. O que você é? Parece ou é oposto ao que o outro... Ao que você não gosta no outro? Totalmente oposto. Com certeza. E o que você é? É parecido ou é oposto ao que você gosta no outro? Similar. É parecido. Então a gente se aproxima de quem é igual a gente. A gente se distancia de quem é diferente. Porque a gente não quer ser contrariado. Só que cadê a diversidade? É comprovado cientificamente. Que a diversidade ela contribui para o resultado. Não é isso? Então a gente precisa lembrar disso. Então quando o outro é diferente de mim. Eu preciso reconhecer que eu não preciso concordar com o outro. Eu só respeitar o outro. O outro é outra história de vida. Então a comunicação começa comigo. Eu preciso entender por que eu reajo a certas coisas que o outro me traz. Que sinal isso traz. Que mensagem eu estou recebendo de uma emoção negativa. Se você me diz algo e eu fico com raiva. Eu não tenho que voltar para você. Contra-atacar você. Eu preciso primeiro entender. O que essa raiva está trazendo para mim? O que ela está me dizendo? E quando eu consigo tratar a minha emoção. Eu crio um espaço de diálogo. Bacana. Eu não reajo e sim vou responder. Bacana. E você se responsabiliza também, Tati. Porque uma comunicação entre duas pessoas são duas partes. Qual é a sua parte e qual é a parte do outro? E como a gente não faz o outro. A gente pode fazer a gente. Então quando eu chegava para o podcast. Vocês perguntaram. E aí como é que foi a palestra e tal. Eu falei olha. Eu acho que foi bom. O resultado foi bom. Porque a gente prepara para ser bom. Mas se vai ser bom mesmo. A gente só sabe depois que faz. A comunicação também é assim. A gente precisa preparar para que seja boa. O resultado a gente só vai ter depois que a gente colocar em prática. Sim. Mas eu só posso fazer essa parte. É. Você disse algo como comunicação é o que o outro... Entende. Entende. Comunicação não é o que você diz. Mas o que o outro entende. E como é que eu vou saber o que o outro vai entender? Quando eu parar de pensar em mim. E conseguir olhar para o outro como ele de fato é. Quais são as necessidades desse outro? Quais informações ele precisa para entender o que eu quero? Quais são as dores dele? Se eu conectar a minha mensagem com as dores do outro. Ele vai me ouvir. Perfeitamente. Agora Tati. Assim a gente falando. Parece um bom exercício a se fazer. Mas eu quero lançar um cenário. Tá. É um ambiente de trabalho absolutamente estressante. É um ambiente em que eu amanheço com uma lista de dez tarefas. E eu ao fim do dia só cumpri com cinco. Então amanhã eu começo com quinze. Eu estou extremamente estressada. E eu estou me sentindo frágil. Impotente. Sentindo que eu não estou com o meu potencial inteiro. Eu não consigo entregar. Eu não consigo entregar. Eu vejo um grupo de colegas fazendo fofoca. Eu me sinto insegura nesse ambiente. Como eu vou me sentir forte e potente o suficiente para trabalhar a minha comunicação? Sair de um ambiente, estar num ambiente ruim e conseguir me comunicar de forma que a minha comunicação não reflita essa negatividade. Isso. Essa é uma questão que de novo a gente tem que pensar para dentro. Porque isso impacta. Eu falei aqui que a gente precisa ter um norte. Para onde eu quero ir? Qual o meu objetivo? Então eu tenho lá uma lista de dez coisas. Se eu sair brigando com todo mundo, eu vou me levar para o meu resultado? Para as dez tarefas completas? Provavelmente não. Não. Pelo contrário. Você vai minar suas relações. Você vai ter dificuldade. Você vai ter que pedir alguma coisa para o colega que você acabou de brigar com ele. Então tem uma frase que eu usei lá dentro que é a comunicação informal é muito mais importante do que a comunicação formal. Por isso a gente precisa usar, cuidar das nossas relações. Então não adianta sair soltando tudo para todo mundo, sabe? A gente precisa realmente pensar que a comunicação é necessária para você chegar onde você quer. Até para você cumprir suas dez tarefas. Sabe? Se você consegue pedir ajuda, para pedir ajuda você tem que ter um bom relacionamento com aquele colega. Você precisa falar das suas necessidades. Eu preciso de um prazo maior para isso. Perfeito, perfeito. Sabe? Então é esse primeiro olhar para dentro. O que eu preciso? O que eu preciso? O Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, ele dá quatro passos, né? Observação, sentimentos, necessidades e pedido. Bacana. A observação primeiro é a gente evitar os julgamentos e ver as coisas de fato como elas estão. A gente julga muito. A cada conta aumenta um ponto. Sim. A gente vê alguma coisa e inclui os nossos padrões no que a gente está vendo e faz uma interpretação. Passa no corredor e vejo dois colegas no cafezinho conversando. Estão fofocando. Estão falando de mim. Com certeza. Tá, para. Pera aí. Então, olha de novo a cena como se fosse uma fotografia. O que tem de fato na cena? Duas pessoas tomando um cafezinho. Ponto. Ponto. O resto é inferência. Então, quando a gente consegue respirar e para e tira a sua interpretação, o que que fica? Isso já nos afasta da emoção. Porque muitas vezes a gente é embolado na emoção pelas nossas interpretações e não pela verdade. Olha só. Então, o Marshall fala disso. Primeiro, observe. Fique com os fatos e não com as interpretações. Fale com as pessoas de fatos e não das suas interpretações. Você não entregou o relatório como combinado para o digital. Isso é um fato. Você nunca me entrega relatórios em dia. Isso é uma interpretação. A pessoa se sente criticada. Entendi. Ela vai entrar no modo defesa e vai subir um muro entre vocês. E aí a comunicação não transpõe esse muro. Acabou. É até quebrar esse muro ou dar um trabalho. Então, o Marshall fala para a gente cuidar disso, sabe? Falar de fatos. Cuidar para a gente não ficar inferindo. E a gente faz isso muito bem. Somos muito criativos. Muito. As fix. As fix são montadas na cabeça. São vozes e mais vozes. E a gente faz isso, segundo o Freud, para evitar o sofrimento. E já começou a sofrer. E já começou. A gente cria o nosso próprio sofrimento. Sim. Me identificou mais uma vez. Isso. Você já comprometeu sua comunicação no início. Então, entender o que está acontecendo de fato já nos afasta. Já nos dá um olhar mais amplo da situação. Depois, reconhecer os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Se eu vejo uma pessoa com a outra, identifico e acho que ela está fofocando, o que eu estou sentindo? Eu fiquei triste porque eu achei que eles estavam falando de mim. Estou triste, mas qual necessidade minha me provocou essa tristeza? Eu queria ser reconhecido por eles. Eu queria ser pertencente, ser valorizado por eles. E não ser vítima de uma fofoca, que nem existe. Talvez exista, mas eu não posso dizer. Mas é uma necessidade minha. E aí, depois, a última parte é o pedido. Que é você, ao invés de dar ordens para as pessoas, criticar as pessoas, fazer pedidos. Será que eu posso tomar um cafezinho com vocês? Perfeito, Isa. Perfeito. E, de repente, sim, claro. A gente estava... Perfeito. Olha que diferença. Olha como você inverteu completamente a situação. Bacana. Demais, Tati. Olha, essa conversa aqui renderia horrores. Eu estou adorando. De um jeito positivo, tá, gente? Horrores de um jeito positivo. Tati, o tema do Conexões IFES 2024 é educar, incluir e inovar. O que a comunicação tem a ver com esses três verbos? Tudo. Tudo. Primeiro que educar. A educação está mudando muito. Nos tempos que nós estamos... Eu falava lá dentro, o professor... Ele não é mais aquele que tem o conteúdo, que tem a informação. Ele precisa ser um mediador. Ele precisa ser o influenciador daquele aluno. Porque a informação está aí para quem quiser. Sim, em todo lugar. Em todo lugar. E essas novas gerações têm acesso. Acesso muito mais do que as outras gerações não tinham. Então, antes o professor tinha aquele lugar de... Eu preciso dele para ter a informação. Para passar no vestibular. Agora? Agora eu preciso dele? Para quê? O professor precisa responder isso para o aluno. Eu brinquei com eles. Qual professor te marcou na vida? Você lembra, Isa? De um professor que te marcou? Sem dúvida. Cito agora. Emília Manente. Por que ela te marcou? Porque ela é absolutamente generosa, amorosa, doce, próxima, é isso, sábia. Você não citou nenhum conteúdo que você aprendeu com ela e está tudo bem. Por quê? Porque ela te marcou pela emoção que ela provocou em você. Sim. Ela te influenciou pela emoção que ela provocou em você. Então, esse é o papel dos professores. A informação está aí, mas cabe ao professor, pode tirar até o peso que o professor tinha de ter as respostas, de ter todas essas informações. E se me perguntarem, eu não souber. Sim, sim. Pode tirar isso. Porque, na verdade, o que o professor precisa é ser esse mediador. Então, educar é isso. Entender a nova forma de educar. O incluir é o respeito ao outro. Que é diferente. É conhecer o outro. É. Com suas diferenças. No fundo, não é cor de pele. Não é isso que difere a gente. É o que está dentro da gente. Não é? Então, reconhecer a gente com as nossas especificidades. Todo mundo. Porque isso gera produtividade. Isso gera acolhimento. Isso gera segurança psicológica. A gente poder ser quem a gente é. No ambiente onde a gente está. Isso promove inovação. Então, chegamos, então, no terceiro verbo. Sem dúvidas. Qual é o modelo de negócio da startup? É você criar rápido, errar rápido para refazer. Esse é o modelo da startup. Você cria, testa rápido, porque se errar, você já faz de novo. Você reinventa. Esse é o modelo de negócio. Permite o erro. Você erra onde você está inseguro? Com certeza. Onde você está? Se você não tem segurança, você não se permite errar. É verdade. Se você não sabe que você confia naquelas pessoas, você não vai errar. E o medo de errar não te deixa ser criativo. Sim. Não te deixa inovar. Sonha até um teto. É. Eu só posso ir até aqui. Sim. Porque você tem medo. E se eu perder o emprego, por que eu errar? Por que eu estou errando? É. Sim. Então. E potencialidades a gente quer quanto maior, melhor. Claro. Claro. E é se abrir mesmo para entender as potencialidades de cada um. É até permitir, e esse é o papel do líder, é identificar no outro as potencialidades e até mostrar para ele o que ele não sabia que ele tinha. Sim. Eu ouvi uma frase de um líder meu, quando eu entrei na TV Gazeta, foi em 2006, que hoje ainda reflete no meu comportamento. Lá atrás ele falou assim, Tati, você tem uma habilidade de conectar as informações criando uma narrativa que é muito legal. Hoje, quando eu escrevo um texto, isso me vem à minha cabeça e me fortalece, me empodera. Que legal. Por algo que um líder falou comigo, Roberto Burura, falou comigo lá atrás. Que bacana. O ser humano tem essa necessidade de ser reconhecido e ser visto, né? Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo. E isso quando acontece de maneira tão sutil, desperta tantas coisas boas, né? Sim. A gentileza com o outro. Sim. Genuíno. Quando é genuíno. Mas eu só consigo, Isa, reconhecer isso no outro se eu estou segura de mim. Se eu não estou segura. E quando eu falo segura, não é eu sou, eu estou ótima, eu sou, eu sei. Não. É. Eu sei onde eu estou, eu tenho um caminho para percorrer, mas eu estou bem onde eu estou agora, né? Reconhecendo as minhas vulnerabilidades, sim, mas as minhas potencialidades também. Quando eu digo eu estou bem, nesse sentido. Se eu estou segura de mim, eu consigo olhar para esse outro de fato como ele é, sabe? E ver a beleza no outro. Mas se eu não estou, eu começo a falar assim, nossa, camisa da Isa, gostei não, prefiro a minha. Eu fico comparando. E não vai a lugar nenhum. Porque eu não estou segura de mim. Sim. Mas se eu estou segura de mim, eu consigo ver, consigo ver que uma necessidade, algo que eu como líder vejo o meu colaborador que precisa desenvolver, eu não vejo aquilo como uma crítica. Eu sei que ele tem todas essas potencialidades. E se ele desenvolver isso, ele vai ser ainda melhor. E não, ele tem isso, mas isso aqui não é bom. E destacando essa potencialidade, o coletivo todo ganha, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A primeira pessoa que ganha é quem se comunica melhor. Porque a gente para de sentir raiva. Para não, né? Porque a gente vai sentir sempre que o estímulo vem e a emoção é instinto, é animal. Mas, Daniel Goleman diz que nós podemos transpor a nossa natureza, né? Transformar a nossa emoção. A gente vai sentir, mas eu consigo falar, opa, o que essa raiva está me dizendo? Não faz sentido, então, estar com ela. Ok. Dissipou. Eu consigo fazer isso. Então, quem ganha mais ao pensar a comunicação? É quem vai falar, quem vai comunicar. Minha mente, o meu corpo, que vai estar mais relaxado. É isso. Eu vou conseguir ver as pequenas coisas da vida, a beleza que tem nelas. Tati, olha, essa prosa é muito boa para a gente continuar. Mas eu quero te fazer um desafio para a gente finalizar. E esse desafio vai deixar em aberto, então a gente não finaliza. Tá bom. Estamos no final de junho de 2024. Eu sei que tem gente que gosta de ciclos, então temos aí até o fim do ano mais seis meses. Qual desafio você sugeriria para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente se fazer em relação à comunicação? Ótimo. Vou trazer o que eu trouxe lá na palestra, vou trazer para quem está assistindo a gente também. Eu trouxe o REC. A sigla R-E-C, de record, na gravação. A gente vai imaginar que toda vez que a gente for comunicar, a gente vai entrar em cena. Ok. Como se estivesse gravando. Como se estivesse gravando. Antes de uma gravação, a gente não faz uma preparação. Com certeza. Então, a gente vai fazer essa preparação antes de comunicar, antes de apertar o REC. O que é essa preparação? A gente primeiro vai respirar. Ok. E o respirar é o contar até dez. É o se afastar das emoções e ficar com a observação. Esse é o respirar. Opa, você me disse algo que eu não gostei, em vez de eu reagir, eu vou respirar. Espera aí. O que ela me disse de fato? O que eu estou interpretando? O que é verdade? O que ela está trazendo? É uma opinião dela? Isso não me define? Parei. Já tratei a minha emoção. Então, respirar é isso. É cuidar da gente. Depois, eu vou para o escutar. Então, o R de REC. R de respirar. O E. Escutar. Eu vou olhar para o outro. Escutar e de observar e de ouvir. De sentir o outro. Quem é esse outro? Por que ele está falando dessa forma? Como eu preciso falar com ele para ele me entender? Quais informações ele precisa? Aí, eu vou apertar o botão do REC e vou comunicar. Que bacana. Adorei. Vou exercitar. REC. Pronto. REC. Isso aí. Gente, é clichê, mas é verdade. Juntos, em coletividade, nós somos mais fortes. Muito mais. E a comunicação é a base disso. Tati, obrigada. Obrigada. Foi um prazer te receber. Eu tenho certeza que a gente sai daqui muito mais consciente de si e do todo. Depois de te ouvir. Ai, eu fico muito feliz. Eu acredito, Isa, de fato, que a comunicação deixa a vida melhor. Eu coloco isso em prática na minha vida. No meu trabalho, com a minha família, com meus amigos. Eu acredito. E eu tenho um sonho de criança. De contribuir para um mundo melhor. Sabe? Aquele sonho. E hoje eu tenho essa certeza de que, disseminando técnicas de boa comunicação, eu estou contribuindo para uma sociedade melhor. Que bacana. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, Tatiana e Braga. Conexões IFES 2024. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada.